Olha só querido, esse aqui é um livro de primeira série que meu filho está fazendo na escola do municipal e olha o que eles colocam aqui, marque com um X na imagem da família quem é mais parecida com a sua aí tem uma família aqui pobre, tem essa família aqui de negro com uma loura, tem essa família aqui que é uma senhora que parece que manda toda a casa tem essa aqui que é só mãe solteira, a mãe solteira, tem essa aqui a família tradicional e essa aqui é a família onde não nasce filho mas eles querem colocar na cabeça da criança que isso aqui é uma família, se esse continuar se relacionando com esse só vai sair cocô, não vai sair um filho daqui, mas eles querem colocar e incutir na cabeça da criança que isso aqui é uma família olha, um livro de primeira série, isso aqui é uma mensagem subliminar para destruir a compreensão, assim nasce filho, assim não nasce filho entendeu? Quem garante que essa criança não vai ser estuprada por esses dois aqui? Quem garante que ele não vai ser acostumado já no vício desses dois? Então veja a mensagem subliminar, a mensagem satânica, demoníaca que eles estão querendo colocar sucintamente para uma criança de primeira série do ensino fundamental municipal então fica aqui, você fica esperto, dê uma olhada no livro do seu filho eles querem ambientar, isso aqui chama-se ambientação, para a pessoa se acostumar esse daqui passando a vida toda tentando, não vai sair filho sairá fezes e essa aqui é uma criança que vai ter que se acostumar com essa ideia de ficar vendo a fezes masculina receita de cara e aí e aí e aí Obrigado.